E olha, entre tantos símbolos importantes que marcam a história da cidade aniversariante, estão os sinos da Igreja Batriz. Eles impõem respeito e também atraem olhares pela beleza e pela imponência. E o repórter Maurício Catani subiu a torre de 45 metros para conhecer bem de pertinho essa relíquia. Esse é um dos símbolos de Blumenau, a torre da Catedral São Paulo Aposto, que informa aqueles que estão perdidos no tempo, que avisa quando a oração está prestes a começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. São três sinos que, em uma sinfonia perfeita, espalham o som que reverbera o costume, uma tradição, sempre pontualmente, 15 minutos antes de cada celebração. É que a própria torre se torna uma luz, vamos dizer assim, né? Se torna um ponto, assim, referencial de evangelização. 140 degraus nos separam do topo, do coração onde tudo começa. São várias engrenagens que trabalham a todo segundo, a todo minuto, num quebra-cabeça gigante. E o responsável por deixar tudo isso em pleno estado de funcionamento é seu Marte e o filho dele, o Jean, de 14 anos. Os únicos a terem acesso a essa fortaleza escondida bem diante de nós. O garoto é quem fica de olho nos reparos. É legal porque é uma coisa diferente, não é comum alguém fazer isso na minha idade, eu acho. E acaba sendo muito gratificante subir aqui, sempre arrumar a hora, ver se está tudo certo o eixo, coisa assim, acaba sendo muito legal. Eu vou lembrar que eu já fiz isso um dia e talvez continue fazendo isso. Por esses corredores estreitos, vamos nos aproximando do lado de fora para encontrar o protagonista nessa história. E não é que ele está bem ali? A gente está a 45 metros de altura aqui na Torre da Catedral, tendo essa oportunidade, essa experiência única de conhecer um pouco da história da nossa cidade. O sino aqui, a gente está no maior deles, o chamado Jesus. Ele tem 510 quilos. Foi erguido com guindaste na construção aqui da torre no ano de 1967. E confesso para vocês, a experiência é única, é maravilhosa. Falta até palavras para descrever esse momento. Daqui de cima, um ângulo único de Blumenau, por onde se olha mais da vontade de olhar, de encontrar, de identificar um pedacinho da cidade. Privilégio para poucos. Não tem nem palavras, porque o chamado é maravilhoso, só dizer que vai subir, cuidar daquilo ali, tu está lá embaixo na hora da missa, o sino bater, dizer que aquela mão de obra, aquele trabalho que está tocando, que vem a trabalho do teu trabalho. Então é muito, muito gratificante estar em cima disso aqui, cuidando desse trabalho aqui. Mas chegou a hora, chegou a hora dos sinos mostrarem a sua força, o seu som. É com esse som que Blumenau se torna única, com só a característica específica, encantando quem vive e passa por aqui.